Bem amigos, eu estou nesse momento aqui no sítio Kipauá, que fica no município de Jardim do Ceridó, entre Jardim do Ceridó e a cidade de Caicó. E vocês lembram do caso da garota Angélica Fabrícia, aquela menina de 13 anos que botou um vídeo na internet e que mostrou a casa de Taipa dela, quase caindo por causa da chuva. E esse vídeo repercutiu bastante em todo o Brasil e as ajudas já começaram a chegar. Vamos conhecer a casinha de Taipa dela? Vamos para cá? Vem cá. Vamos conhecer a casinha de Taipa dela? Ela está aqui com a mãe dela, inclusive. Vamos entrar aqui, nesse momento. Está aqui ao lado da Angélica. Já estou aqui ao lado da dona Leia, a mãe e a Angélica, essa garota angelical. Olha, mostra o olhar dela aqui, mostra o rosto da Angélica aí, ó. Mostra o rosto da Angélica, menina bonita, que graças a muitos anjos e muitas mãos, a casa está começando a ser construída. Vamos mostrar já, já a casa. Dona Leia, a senhora como mãe da Angélica esperava que isso ganhasse tanta repercussão? Não, Carlos Silva. Não esperava? Não esperava. Mas a gente tem que ter fé em Deus, né? E Deus um dia olha para a pessoa, né? E as pessoas estão bem boas, com o coração bom, né? De repente, depois que o vídeo começou a circular na internet, começou a um movimento das pessoas que ficaram sensibilizadas com a Angélica, né? Foi. Todo mundo. Aí uma prima minha em São José do Cidó, viu esse vídeo que ela postou, aí compartilhou por todos os cantos. Ela disse que foi através dela que esse negócio ia sair para a casinha dela. Ganhou a repercussão através dessa menina lá. Foi. Foi assim, ela disse, mãe, de manhã, ela disse, mãe, eu vou gravar um vídeo, estava aqui, foi no dia da chuva, que choveu muito de noite. Aí ela disse, mamãe, eu não vou conseguir dormir não. Eu disse, por que você não vai conseguir dormir? Mãe, porque eu não vou conseguir dormir não, aí deu um trovão. Ela disse, mãe, se deite mais eu, eu me deitei com ela. Aí eu fiquei com ela, ela estava me matando de arrocha, assim. Mostra aqui, ela está se emocionando, está se emocionando. Ela se acolchando para me segurar. Ela disse, não, mas eu fiz a paciência. Aí eu peguei e fiquei com ela. Aí ela disse, mamãe, eu estou com medo. Ela disse, não tenha medo não, vamos ter fé em Deus. Aí eu peguei e fiquei com ela. Ela agarrou no sono, aí eu consegui vir para a minha rede, e a água caindo dentro da minha rede, que era a água. A água caindo dentro da rede? A água caindo dentro da minha rede. E os trovões? E os trovões, mas eu morrendo de vida. E aquele medo da Angélica ali, daquele momento? Meu cuidado era ela, porque ela estava na caminha dela, deitada. Aí de vez em quando eu olhava ela. Aí de resto eu botei um pano por cima da arte, assim, amarrado, para proteger ela. Aí eu fiquei, aí não foi como ela agarrou no sono, aí eu fiquei, eu disse, meu Deus, se o senhor achar que eu mereço, o senhor me mostra um caminho. E se o senhor achar que ela merece, mostra a minha filha. Aí ela já acordou com essa atitude, cada vez. Já acordou como se fosse, como se ela tivesse aí, recebido uma mensagem. Uma mensagem de Deus. Porque ela disse... Passa assim que vai dar certo. Foi, porque ela amanheceu o dia, disse, mamãe, eu estava até aqui, eu disse, mamãe, eu vou gravar um vídeo. Eu disse, que vídeo, Angélica? Ela disse, um vídeo, mãe. Aí ela foi lá, para a cozinha, aí disse, não, ela disse aqui, aqui é meu quarto, não foi Angélica, aqui é meu quarto, quatro de mamãe, quatro de papai. Outro buraco lá. Aí disse, aqui tem o buraco, o buraco da cachorra estragou, aqui é meu lindo banheiro, de eu tomar banho, aí deu aquela dor dentro de mim, Caduza. Eu quis chorar, sabe? Eu disse, não, meu filho, mãe, não faço isso, não. Ela disse, não, eu vou postar. Ah, quando foi de noite, eu já soube uma notícia que, não sei de onde, não sei de onde, já vinha notícia de... Todo mundo querendo ajudar. Todo mundo ajudando a ela. Graças a Deus, Caduza. Eu agradeço a Deus e agradeço a todo mundo que ajudou a ela e ajudou a nós, né? Que Jesus abençoe a todo mundo. Vamos conversar então, você aqui é a dona Leia, Angélica, essa menina angelical. Angélica, coração, como é que está nesse momento? Animada. Animada? Muito feliz. Muito feliz também. E me agradeço a dar pulos. Está dando pulos e alegria ao coração? Sim. Olha para aquela câmera ali. E você, como a sua mãe disse, amanheceu o dia, depois de uma grande chuva, aí você teve a ideia de fazer o vídeo. Foi. E o que você pediu no vídeo? Eu pedi que eu criei uma casa, sempre de tijolo, para proteger da chuva, nós. Porque a casinha de Itaipa ameaçava todo mundo? Era. Vamos mostrar a casa aqui dentro da casa? Bora. Vamos lá, vem para cá. Vamos mostrar aqui a imagem aqui. Vamos entrar aqui na casa da Angélica. Vamos mostrar aqui. Aqui é a sala. Olha só, vamos lá. Qual foi o buraco que você mostrou? Tem um ali, aí o outro é lá na cozinha. Vamos para cá. Vem para cá. Vamos entrar aqui na casinha de Itaipa, que em breve será outra casa, né? Será outra casa. Olha, vem para cá. Vem para cá. Aqui é o quarto. Vem para cá. Vamos voltar para aqui. Vamos voltar aqui para... Olha só. Olha aí, acho que você mostrou um buraco, inclusive, na Angélica. Foi aqui, né? Foi ali, aí. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Aqui é o quarto do pai dela. E ela está mostrando aqui. Vem cá. Olha só. Gente, um buraco aqui, ó. E por aqui, quando chovia, como era a situação aqui? Molhava a cama do meu pai. Molhava a cama do seu pai? Era. Olha só. Nós estamos aqui dentro da casinha de Itaipa, né? E onde a Angélica passou de momentos difíceis, né? Quando uma forte chuva caía. E quando amanhece o dia, ela veio mostrar, através da internet, um vídeo, né? A situação da casa. Mostra o fogão aqui, que cozinha. Mostra o fogão. Mostra o fogão aqui, que é onde ela cozinha. Fogãozinho a lenha, aqui no chão, praticamente, né? Aqui a dona Leia faz a comida. Ah, vem cá. Vamos mostrar o banheiro. Vem mostrar o banheiro dela. Entra para ali, Angélica. Entra para lá. A gente pode entrar. Mostra aí. Mostra o banheiro. Banheiro, inclusive, mostra o buraco lá no banheiro. Mostra aqui os baldes aqui no chão, aqui. Olha, não tem sanitário. Espera aí, vamos lá. Como é? Onde a gente toma banho. O único, mas eu queria um chuveiro mais melhor. Seu sonho também é o chuveiro aqui, né? É. Quanto tempo não toma banho de chuveiro? Já faz mais de 10, 13 anos. É, 13 anos. Você nunca tomou banho de chuveiro? Não. Nunca? Olha só, gente. Ela tem 13 anos, nunca tomou banho de chuveiro. Nunca teve o prazer de tomar banho de chuveiro. Vem para cá. Olha só. Aqui é o que seria, na verdade, a água acumulada. Deixa eu tomar um banho aqui, ó. Nesses baldes aqui. E o sonho que a gente acaba de descobrir que ela nunca tomou banho de chuveiro. Emocionante, né? Corta a coração, realmente. Como é, Angélica? Aqui é o buraco. Ontem eu perdi cair, que a chuva fez. Isso aqui é o buraco que a chuva fez? Foi. Corre o risco de cair, né? É. A casinha aqui, olha como é que está a situação. Olha o tamanho da rachadura. Deixa eu botar aqui a mão aqui dentro. Vem cá, Pedro. Nosso querido Pedro João Péu. Olha, estou colocando a mão aqui dentro. Olha o tamanho desse buraco aqui. Né? Olha o tamanho desse buraco aqui. Que a gente está mostrando aqui. Vem para cá, Angélica. Vem para aqui. Vamos voltar para aqui? Vamos voltar aqui? Aqui para a cozinha? Vamos voltar aqui para a cozinha? Vem cá, olha para cá. Bom, aqui é a Angélica. 13 anos de idade. As ajudas estão começando e a casa começa a ser construída. Pedreiros já estão trabalhando na casa. Angélica, e muitas pessoas até de estados, de outros lugares, distante daqui, ficaram solidários com o seu caso, né? Sim. E aí essas pessoas, nós vamos disponibilizar o número da conta aí, o nosso vídeo, para as pessoas também que quiserem participar, quiserem doar. E a casa começa a ser construída, mas tem mais, porque precisa ser o acabamento da casa, né? É. Precisa fazer piso, precisa colocar banheiro, precisa fazer o acabamento final. É. E essas ajudas, cada ajuda que chega é muito importante. É. Agradece as pessoas que já ajudaram aí, vai. Eu agradeço a todos por terem me ajudado e estão realizando o meu sonho, minha casinha de tijolo. Vamos conhecer a casa sendo construída? Vamos lá. Vamos conhecer a casinha sendo construída agora. Tem pedreiro já trabalhando e o sonho dela, da Angélica, começa a ser realizado. Confira. Ainda. 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 Agora sim, estamos aqui nesse momento no local onde a casa está sendo construída. Ao fundo da imagem pode mostrar? Olha só o pessoal, vou abrir aqui um pouquinho aqui. O pessoal pedreiro trabalhando lá, os pedreiros trabalhando, o alicerce sendo construído. É nesse local onde o sonho de Angélica Fabrícia começa a se tornar realidade. Angélica, é a partir daqui que você olha para aqui, olha para o pessoal trabalhando e disse, poxa vida, o meu sonho vai ser realizado, né? É. Viu o que ele disse? É, realizado o meu sonho. E você, quando fez aquele pedido de uma casa de tijolos e olhar essa casinha sendo construída, disse, poxa vida, como é bom a vida, né? É. Como é bom as pessoas ajudarem. É. E você, nesse momento, como é que está? O coração está menos apertado, né? É. Está menos apertado. Está. Está feliz? Estou muito, muitíssimo. Vamos olhar, vamos olhar aqui o pessoal trabalhando, olha. Olha, o pessoal passando aqui, uma carroça de mão. E a gente agradece. Dona Leia, mãe, o que é para a senhora ver esse momento aqui, o pessoal trabalhando? Pode ficar aqui, Angélica. O pessoal trabalhando, você vai ficar aqui, nesse momento aqui, nessa casa. Em breve, será a casa de tijolos. Muito feliz, Caduza, ver os trabalhadores trabalhando na minha casinha, que é um sonho que eu nunca tive, né? De morar numa casa de tijolos. Durante, faz 12 anos que eu moro naquela casa de taipa, e hoje eu vou ter minha casa de tijolos, né? É um grande sonho. E eu estou feliz por ter minha casa. A Angélica me confidenciou lá dentro da casa, que ela nunca tomou banho de chuveiro. Não, nunca tomou banho de chuveiro. E agora vai tomar, né? Como é que vai se ligar o chuveiro, aquela ceramicazinha, né? Aquela água descendo pelo corpo. Vai ser diferente, não vai? Vai ser uma felicidade. Muito feliz? Muito feliz. Dona Leia, mãe da Angélica, Fabrícia, 13 anos de idade, a nossa reportagem aqui. Dá um abraço na filha, vai. Dá um abraço na filha aí, vai. Dá um abraço na filha. Olha aí, o abraço de mãe e filha. Olha só. Emocionante, viu? Emocionante. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Olha só. Sonho pra sendo realizado, casa sendo construída, aqui no Quipauá, município de Jardim do Ceridó, entre Jardim e Caicó. Graças a muitas pessoas que ajudaram, anônimos, pessoas do povo, né? Pessoas que vieram, que estão a todo momento vindo aqui e mandaram também pela conta que nós iremos aí disponibilizar. Com imagens de João Pedro, repórter Cardoso Silva, do sítio Quipauá, em Jardim do Ceridó, para a TV União e o blog cardososilva.com.br.